E aí, galera, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Quanta feia aqui. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Aplausos O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? 3, menos 34, menos 12, mais 9, menos 4, mais 4, menos 2, mais 63, Um, três, um, quatro, um, um. Bora com o vídeo. Estamos de volta com o vídeo. Vai aqui É muito chico, até já muito chico Para ficar feliz Troca e para ficar louco 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 O que é isso? 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 Ai, ai. Isso ai eu queria achar vocês ai diamante. Vai rogar um xizinho. Parece aqui. Abenora. Tchau. Mais um morante lave. Tchau. O que é isso? Tchau, tchau, hatot nossa destruição. Eu vou res furry. Eeeey Qual é que eu observei o capricho que eu recebi essa coisa com fianna Eu não estou mais preocupada Eu não estou mais preocupada Eu não estou mais preocupada Agora vai para o próximo vídeo 44, 44, 44 O quê? Vai gerar um anac? Você viu essa anac? Você viu onde a anac passou aqui? Ela tem alguma coisa aqui Estou morrendo Pega a vassoura para sair Porque a minha mãe não sai da outra Já perguntei Ana, desliga essa lua de quarto Para você que eu não use Agora desliga a lua de quarto Que a energia está vindo cara, vá Não pisei não, eu vim pra cá O cara tá se pulando Vai pra mim Onde que foi ela, maluco? Você vai sair com qual roupa, mãe? Sei lá Eu sei Com a blusa Com a blusa Ele disse que ia cortar o cabelo Ele foi cortar o cabelo Já tem o cara, maluco O cara desapareceu Eu fico doido Eu fico doido Tem isso daqui, né? Eu quero de uma dor com a esquina da arma Eu fico doido E aí Eu fico doido Transcrição e Legendas Pedro Estrela Eu vou aqui Morrer, velho, sem colher Tudo escura Ai meu Deus, ai meu Deus do Céu Pera aí, né? Só brincadeira comigo Onde eu vou, tem gente só Tá ruim de marchar a conta Tá vendo, cabrinha? O cabra marcha ali Ele veio pra cá Ruxa, Jimmy Jimmy, quadra 1 IP40 3 5 10 11 10 11 11 14 15 15 15 15 15 15 Estou confiando em cima daquela guarida, aquela casa sonagíssima. Eu vou coi! Eu vou coi! Brutta, bruta, bruta. Então eu vou coi! Não quero mesmo, não quero. Desculpa, eu posso ouvir a fome bem muito. Desculpa! Dois! 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 O que é isso? 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 O que é isso?